E aí gente, tudo bom? Eu já estava acompanhando na internet uma febre de pessoas fazendo vários truques com o famigerado Quer dizer, com a famigerada Fita adesiva, que aqui em Salvador a gente chama de durex Não importa a marca Esse olho vermelho aqui é porque eu meti o pincel aqui dentro Tá? Ignora ele E aí por causa disso eu resolvi reunir e fazer a minha versão dos truques com a fita durex Com a fita adesiva E aproveitei pra testar pra vocês pela primeira vez esses truques Porque eu nunca tinha usado na minha vida E eu vou dizer uma coisa pra vocês Não acreditem em tudo que vocês veem na internet Às vezes a coisa parece que é super simples, meu amor Você vai fazer e você fala Nossa mãe, prefiro fazer sem ele Vocês vão ver aí o quanto foi difícil usar a fita durex O quanto as pessoas enganam a gente pela internet Não é tão fácil assim Parece que é super prático Mas nem sempre é, tá? Então se quiser assistir e conhecer esses três... Três... não Esses seis truques com a fita adesiva É só ficar assistindo Bom, a gente vai começar com a fita adesiva Você vai usar a fita que você tiver O primeiro truque é pra fazer o desenho da sobrancelha Eu vou confessar a vocês que eu achei isso meio trabalhoso Mas vamos lá, né? Vai que você se dá bem com isso A ideia da fita é que você faça o molde da sua sobrancelha Do jeito que você quer com ela Eu não sei se é porque eu tava com uma mão só Porque, né? Eu tava gravando pra vocês Eu tinha que olhar pelo ecrã Olhar pelo espelho Foi muito, muito trabalhoso Fazer isso, gente Não tem noção Eu tive que ir cortando Medindo Eu achei, assim, uma perda de tempo Mas tem gente que acha incrível, né? Não sei Não conhecia essa pessoa, não Mas eu não achei incrível, não Eu achei que com o tempo que eu levei Fazendo esses cortes da fita Eu já tinha feito as duas sobrancelhas Mas, né? Quem sabe você gosta Depois que eu fiz o molde Eu fui preenchendo, assim, sem muito cuidado Porque já que a ideia da fita é ser um molde mesmo Eu fui preenchendo sem muito a educação, entendeu? Eu fui tacando sombra mesmo Como... Do jeito que eu não faço É o que normalmente eu faço desenhando Mais bonitinho Mas vamos ver se isso funciona mesmo Pronto Quando eu fui tirando o durex Eu já vi que alguns lugares fica bem certinho Outros ficam um pouco menos Mas aí a gente conserta isso depois com corretivo Acho que pra você que tem uma dificuldade maior Não sei, né? Talvez isso seja uma solução Confesso que eu não tive paciência pra fazer outro molde Eu simplesmente troquei de lado O que eu já tinha usado Achei mais prático fazer dessa forma As partes que não tem a ver com o desafio As novas propostas de fazer coisas com a fita adesiva Eu vou passando um pouco mais rapidinho Essa parte só eu tô corrigindo a pálpura normal Porque eu vou fazer uma maquiagem completa Pronto, é assim que fica a sobrancelha Segunda dica é a famosa dica da fita adesiva Pra fazer o delineador Essa sim eu acho que é uma dica que é incrível Muita gente usa, eu já usei muito Ajuda demais na hora de fazer o gatinho É mais prático, não vou negar Mas, não sei, né? Vai lá Eu acho que essa é uma dica boa pra gente usar com delineador líquido Por isso que eu peguei o líquido Porque eu acho o delineador mais difícil de usar De manusear É o que mais mancha É o que mais tem perigo de sair do lugar Não sei Na minha opinião Eu prefiro sempre trabalhar com em gel Então ele foi o escolhido dessa vez Porque eu acho mais difícil de passar Enquanto eu tava deixando ele secar Só passei rímel normal Sem nenhum mistério Pronto, aí na hora de tirar Você vê que fica realmente bem certinho É bem prático, bem rápido de fazer Eu acho que essa é uma das dicas Que mais valem a pena Nesse especial aqui de fita adesiva Pronto Vamos pra terceira dica Terceira proposta dessa fita adesiva É o tal do molde de boca Gente, essa aqui pra mim Foi uma coisa assim de outro planeta Você não tem noção Do quanto é difícil e chato fazer isso Eu não sei se a minha fita Não tava colando muito Eu não sei, gente Primeiro que você vai ficando toda dura Parece que você fez uma cirurgia É um negócio estranho Sinceramente Eu não sei Eu tenho quase certeza absoluta Que eu nunca mais vou fazer isso na minha vida Como eu queria logo causar Peguei logo um batonzão vermelho Esse é o Bruna Da coleção Bruna Tavares E eu... Primeiro que eu... Essa cara não foi nem da fita, tá, gente? Foi da pigmentação do Bruna Que eu era... Foi a primeira vez que eu usei Foi nesse vídeo E ele é muito incrível E eu fui passando ele também Sem medo, assim Sem muito cuidado Já que, né Vamos testar esse molde Na hora de tirar o molde Realmente ajuda demais No contorno Mas vocês vão ver Que ali no arco do cupido Fica bem estranho E eu vou precisar Como vocês vão ver aí Ao decorrer do vídeo Consertar algumas coisas Com base Com corretivo Enfim, né Não tem nada perfeito Nessa vida Agora eu já volto Meu amor Mudada, né Com um pouquinho de reboco Que não faz mal a ninguém E tô corrigindo ali As extremidades da boca Porque fica meio Parecendo que tá comidinha Assim Não sei explicar Acho que quando São pedaços que vazam Ali da fita adesiva E eu acabei Tendo que consertar O arco do cupido Não teve jeito Eu tive que voltar pro batom Pra poder fazer manualmente Esse vezinho da boca Porque ele com durex Não cola Pronto Agora eu só tô mesmo Terminando a pele Passando o corretivo Passando ali embaixo Do gatinho Pra poder dar uma limpada Passando o pó Só pra finalizar a mesa E a gente continuar Com as dicas Porque ainda tem Meu Deus Três dicas Já tá na metade ainda Vamos pra nossa fita De novo Eu vou cortar agora De um jeito Que ela caiba No osso do meu nariz Porque a quarta dica É pra fazer O Né Aquela parte do nariz Esqueci a palavra agora Gente O sombreado do nariz Pra poder deixar ele Mais anguladinho Mais refinado Enfim Essa foi uma Que me surpreendeu demais Ah, esse é meu pó Maravilhoso Inteirinho Que eu tenho que deixar Num saco Pra não sujar tudo Gente, eu não consigo jogar fora Que eu sou muito apegada Esse pó Mas ele tá todo destruído Gente Essa foi Acho que Depois do delineado gatinho É a melhor dica de todas Eu nunca vi meu nariz Ter um ângulo tão bonito Ficar tão certinho Como com a dica do durex Eu fiquei realmente assim Assustada Vocês podem ver no vídeo Que eu não disfarcei Ficou incrível Eu achei que ficou bem certinho Mas é preciso Depois de tirar A fita adesiva Eu falo durex toda hora Né gente Desculpa Eu precisei depois Voltar com um pincel limpo Só pra poder Esfumar essa linha Pra ela ficar Tão mulinha assim A quinta dica É pra fazer O famoso Esqueci o nome Dessa parte O bronzer A área do bronzer Desse afundamento Aqui de osso De bochecha Que as vezes Tem gente que não sabe Qual é o ângulo Eu coloquei O durex A fita adesiva Meu Deus Em direção A canto da boca Até o trago Da orelha Que é aquele Aquela Apareceu uma orelhinha ali Não sei o que E depois que você tira Fica uma linha E você vem com o pincel E só esfuma E movimentos circulares Aquela ali Enfim Agora vamos para Última dica Que é a seguinte Eu estou sujando bem O pincel de sombra escura Vocês vão entender depois Por que eu estou fazendo isso A sexta e última dica É a seguinte Se você tiver algum lugar Com alguma cliente Não sei se maquinha Na casa de uma amiga Precisa limpar pincel E não achou Não levou o higienizador Vocês pegam a sua fita adesiva E passa o pincel sujo nela Que vai ficar toda a sombra Nele Gente Não tem noção Fica a sombra inteira Vocês vão ver que um de um lado O pincel estava sujo Eu risquei a mão E no outro Já ele limpo Pela fita adesiva E aí finalizamos O nosso especial De dicas de fita adesiva Eu estou muito alegre Não sei porquê Tá bom Eu espero muito 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 Que vocês tenham gostado Deu muito trabalho Fazer esse vídeo Se você é novo por aqui Não esquece Meu filho Minha filha Tá Não esquece De se inscrever Aqui no canal De dar like Pra poder ajudar A gente aqui A crescer Tá bom E se quiser me seguir Em todas as redes sociais São todas essas Aqui da tela Tá bom Então é isso Um beijo Fique com Deus Até o próximo vídeo Tchau